Música Controlado pelo perverso líder, Hulk é transferido por pensamento para uma galáxia muito distante, quando ele encontra um omiciente observador, que está prestes a retornar com a máquina derradeira, desejada pelo líder, quando ele encontra um opositor inesperado. Prêmio do Hulk. Eu fui criado para lutar, você irá ver. Hulk engalpinha-se num combate mortal com o campeão das galáxias de pele de lagarto. Enquanto o observador, tudo bem, carrancoso e silencioso. Eu consigo destruir tudo na terra. Preciso transferir os combatentes para um outro local, antes que damnifique o meu equipamento. Um gesto das mãos do observador. Um que seus espantosos inimigos são congelados por um momento e transportados para um lugar distante. Agora, selecione o objeto que eu indicar, a esfera radiante. Eu preciso obedecer, mas quando eu terminar, estarei livre. Minha máquina verdadeira. Ah, sucesso! Agora eu trarei de volta à terra. Enquanto o gigante de pele exerdeada corta velozmente os espaços, uma outra voz ecoa em seu cérebro. O líder pensa que me derrotou. Assim seja. A partida final ainda não foi jogada. Esse era o observador. Venci! Eu venci! Laner, daria até a sua vida para saber o que é isso. Apenas eu sou digno de possuí-la. Agora ela é minha. Sua força bruta não me interessa. Dentro desta esfera está gravado todo o conhecimento do universo. O meu momento chegou. A máquina derradeira tem o poder de se proteger sozinha. Enquanto isso, ela despeja conhecimentos acumulados de mil civilizações, de um milhão de planetas dentro do meu cérebro. Eu venci! Não! Não! Isso não! Chega! Está acontecendo com ele alguma coisa errada. Não! Já chega! Chega! E assim, o incrível Hulk foi novamente devolvido à sua caverna, livre perto do líder, mas para sempre preso no corpo de um monstro.